Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol Estrela e hoje eu vim falar de um assunto que muita, mas muita gente me pediu pra falar aqui no canal Namoro à distância! Você já namorou à distância? Você está namorando à distância neste momento? Então vem comigo e assiste até o final! Para fazer este vídeo eu pesquisei em vários lugares porque não é um assunto fácil que eu posso chegar e ficar falando um monte de abobrinha Encher a cabeça de vocês de tal monte de regras e vocês vão ficar super triste comigo porque eu nunca tive namorado à distância E eu achava que era impossível, mas depois de investigar muito sobre isso, de perguntar a pessoas, de ler relatos de psicólogo Eu vi que sim, é possível namorar à distância e eu achei muito bacana esse outro tipo de namoro e vim aqui compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi Primeiro, para o seu romance dar certo à distância, deve existir uma cumplicidade enorme entre o casal E o casal tem que avaliar se estar disposto a passar por isso Por que Carolina? Como assim? Por que? Tem gente que namora há muito tempo e tal, namoro presencial Aí um dos dois passa num concurso em outro estado Eu moro no Rio de Janeiro, o meu namorado vai trabalhar lá em Manaus, por exemplo São horas de avião, não dá para ir todos os dias, nem todo final de semana porque haja bufunfa, né? Vai torrar todo o dinheiro do concurso para me ver Claro, por amor a gente faz essas loucuras, mas mesmo assim O que deve se fazer quando isso acontece? Quando você tem que se separar depois de namorar anos com a pessoa e tal Claro, se você é casado, tem uma família, tem um filho Você vai na frente e prepara tudo para levar sua família, para morar lá com você Isso se é possível Porque tem muito casal que a esposa trabalha um trabalho super bom numa cidade A E o outro vai para a cidade B e eles acabam tendo que se separar e tem que conviver com isso Por isso vocês tem que avaliar o tamanho do amor de vocês O tamanho da cumplicidade E ver se o casal aguenta a distância Ah, Carolina, mas é claro que aguenta, que ridículo que você está fazendo e tal Gente, a princípio, quando a gente está lá, sabe? No momento, naquele calor da emoção, da decisão e tal Você vai falar, não, claro que eu aguento, vamos continuar, nananana Mas e quando chegar lá? E quando se separar? E quando as dificuldades vierem? O que vai acontecer? Você tem que pensar nisso tudo É claro que não dá para ter uma decisão certeira de que Ah, eu não aguento, vamos nos separar agora, tchau, bah Não, assim também não Eu acho que tem que ter um teste Você viaja e tal Separa, vê como é que vai ser essa distância, esse tempo Nananana, nananana Mas eu acho que tomando a decisão certeira, ah não, não vou aguentar, tchau Eu acho que também é muito forte Eu acho que tudo tem que ter um meio termo Você vai lá, a pessoa viaja, você fica aqui Você vai convivendo com a distância Para ver se você aguenta ou não É claro que essa distância tem que ser construída à base de confiança, não é mesmo? Não dá para você namorar uma pessoa e ficar com ciúmes dela o tempo inteiro Isso daí realmente não dá Se você for uma pessoa muito ciumenta Pensa bem antes de namorar à distância Porque você vai ter sérios problemas e vai se estressar bastante Não dá para você arrumar um namorado na internet que mora em outro país Se você não vai suportar ver fotos dele saindo com os amigos Você tem que entender, compreender e conversar com ele Para tudo dar certo e tudo se ajeitar Uma coisa que eu achei bacana, que eu vi nessa minha pesquisa Foi uma psicóloga falando que tem casais que namoram à distância Que dá super certo E eles fazem esse Ah amor, hoje eu vou no cinema Compra também o ingresso para ver o mesmo filme que o meu Para depois a gente ter assunto para falar Eu achei isso muito legal O fulano vai no cinema sozinho, o ciclano vai no cinema sozinho aqui Os dois veem o mesmo filme Às vezes fica até no whatsapp, teclam Não, isso atrapalha o filme Mas mesmo assim, após a sessão A gente vai para casa e tal E comenta sobre o filme Faz um Skype Compra um vinho Um amendoizinho Fica comendo e tal Como se fosse presencial É óbvio que não é a mesma coisa Mas gente, eu achei muito interessante essa solução E se funciona para um monte de gente Por que não tentar e ver se não funciona para você também Eu achei uma dica muito bacana nessa psicóloga Que agora eu não lembro o nome Mas eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo que eu vi Se vocês quiserem assistir também E não custa tentar, né? Para ver se não vai dar certo Outra coisa também que eu vi na minha pesquisa Que eu acho muito importante É a questão se você está disposto a ceder ao seu parceiro Como assim ceder? Será que eu vou ter que ceder o tempo inteiro? Vou ter que deixar de fazer as coisas que eu quero? Não, claro que não Pelo contrário Você vai ter que combinar com o seu parceiro O esquema do seu namoro Como assim? Ah, o meu namorado está viajando a trabalho Vai passar um ano fora lá na Europa Eu não posso visitar ele Só vou poder visitar uma vez Porque a grana está curta E ele quer sair com os amigos do trabalho Com fraternização e tal Não, 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 não Eu vou ficar super chateada? Não Eu vou entender Calma Eu vou entender Eu sei que deve ter um monte de gente Ah, mas é do sol Ele vai sair Vai beber Vai ficar com ele, né? É questão do ciúme Eu vou entender E vou deixar ele sair E você também vai sair com os seus amigos Eu não vejo problema nenhum O que acontece É que às vezes o namoro já está morno Às vezes a coisa está bem fria Aí se separa e acaba morrendo mesmo É muito difícil um relacionamento à distância Não é uma coisa fácil Principalmente se o relacionamento já foi presencial E a gente tem que se separar por alguma coisa Por isso que eu estou frisando bastante essa questão do namoro Antes e depois Porque acontece bastante E a maioria das pessoas preferem romper Acabou, tchau, tchau, tchau E fica sofrendo em casa Mas não, gente Dá para namorar à distância Dá para fazer tudo isso Desde que haja Cumplicidade Um acordo entre o casal E que um cede o outro também, sabe? Tem que ter isso tudo para dar certo E eu já vi casos dando certo sim De namorada que foi dois anos para fora Ficou dois anos O parceiro foi visitar E deu certo Voltaram Ficaram o maior love Não teve problema nenhum Assim como tem o outro caso de namoro à distância Que é um namoro que você conhece a pessoa virtualmente Conhece os aplicativos virtuais Às vezes nem é uma distância muito longa Distância de outro estado Distância de outra cidade Cidades assim distantes mesmo Tipo aqui no Rio de Janeiro Niterói e São Fidelis Que é uma cidade bem no interior do Rio Sabe? É distante Cinco horas de viagem É complicado e tal Mas dá certo Desde que você Converse com a pessoa Disponha de atenção Porque tem muita gente que fala assim Ah não, eu quero fazer isso Estou trabalhando Estou cansada Não sei o que Eu não tenho atenção para ficar falando com a pessoa o tempo todo Mas gente Bom senso existe A pessoa está longe, sabe? Não está do seu lado Não vai passar o final de semana com você Então o que custa você dar mais atenção a ela? Você tem que dar mais carinho, sabe? Você tem que dar mais atenção Você tem que ser um pouco mais romântico Tanto para os meninos Quanto para as meninas, sabe? Não custa nada Você chegar e mandar uma foto Olha, estou aqui no cinema com as minhas amigas Olha o que eu fiz no trabalho hoje Olha, eu fiz um jantar muito bacana Queria que você estivesse aqui comigo Acho que não custa esse tipo de detalhe Esse carinho Eu acho muito fofo Eu acho que faz a diferença no namoro à distância, sabe? Faz a diferença para dar tudo certo Porque tem namorados que são assim também Ah, não quero nem saber Já namoro há muito tempo mesmo Namoro à distância Eu vou aproveitar Eu vou sair Eu vou ficar mandando foto Eu vou ficar perdendo meu tempo Poxa, gente Isso não é perda de tempo, sabe? Isso é atenção Isso é amor Isso é o que vai fazer o seu namoro à distância dar certo Um pouco de amor e carinho Não custa, né? Às vezes tem namoros presenciais Que não tem tanto romance Tanto amor Quanto namoros à distância Tem essa questão também Porque tem gente que acha que namoro É só um status Você colocar lá no Facebook E pum Estou namorando Esquece o namorado Ignora E falta muito robotismo e amor Enquanto tem gente que namora à distância Está lá presente o tempo todo Faz questão de mostrar que gosta da outra pessoa Todos os dias Com fotos, mensagens bonitas, sabe? Declarações de amor Isso tudo faz parte de um relacionamento saudável Então, por que não manter esse relacionamento também à distância? Eu sou super a favor do namoro à distância agora, gente Depois que eu fiz esse bando de pesquisa Eu achei muito bacana os exemplos que eu vi Eu achei muito interessante Super namoraria à distância Eu achei muito bacana Se houver cumplicidade, confiança e amor Dá tudo certo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem suas dúvidas aqui nos comentários Que eu vou tentar responder Um beijo grande E até o próximo vídeo